O que eu faço, gente? Eu não gosto de mentir. Eu tenho perna curta, mentira também. Tá decidido. Eu... vamos acabar com essa palhaçada. Eu vou contar. Não quero sustentar essa mentira. Que isso? Você é burra, burra. Vão te tratar super bem. Eles paparicam as grávidas. Vão tratar você igual uma vaca lideira. Mas eu não tô afim de ficar nove meses sem transar com seu irmão. Não vou. Não vou fazer isso. Não quero. Não tem como. Bom, então vamos ter que ir pro plano B. Lacraia ou Michael? Eu prefiro Michael. Quem tá mais fazendo o programa? Esquece isso, tá? Eu vou contar. Não. Eu vou contar. Eu vou contar. Tá decidido. Amor. Cadê a mamãe mais linda desse mundo? Olha só. Olha o tanto de fralda que eu trouxe pra você. Cadê? Cadê? Olha os presentes chegando. Meia todo já sabe que você tá grávida e daqui a pouco vai estar todo mundo aqui. Impressionante, né? A pessoa quando fica grávida, eles esquecem da mãe. Só compra coisa pro bebê. Mas fralda é que eu não quero. Pare de reclamar. Fralda é caríssimo. Mais caro que esse teu mega hair. Impossível. O mega hair é caríssimo. Meu amor, eu não esqueci de você não. Olha só que eu trouxe você cinco meses de grátis no spa. Me esparramei. Ai, amor, que lindo. E sabe aquele celular que você estava me pedindo faz tempo? Aqui, ó. Pra gente tirar foto do netinho. Gente, se soubesse, eu tinha ficado grávida antes. Temporada passada, não sei. Ai, que legal. Dona Jo, pelo amor de Deus. Fala. Que tipo de comida é aquela que a senhora tem na sua cozinha? Como assim? O quê? Fui pegar as comidas pra fazer minha papinha gourmet, não deu. Tava tudo podre, tudo estragado, tudo fora de variedade. Tive que comprar a papinha. Que isso? Mas é assim, eu só não guardei. As compras a Cid Lane acabou de fazer hoje. É, e ela fez a compra da semana passada também. E da semana retrasada também. E retrasada e retrasada. Era aí, ó. Pode? Que porra é essa, Cid Lane? Desculpa, eu tava nervosa. Eu queria ajudar. Eu fui comprar as compras e eu decidi comprar mais barato. Porque pra mim, colocando no fogo, mata todas as bactérias. Ela vota novo. Então é por isso que eu tô passando mal, né? Oi? Não, meu amor. Você tá assim, passando mal, joadinha. É porque você tá grávida. É, é, é. Atenção, Jéssica e Cid Lane. A casa caiu. E aqui está seu teste de gravidez, Jéssica Prazeres. Negativo. E aí, encontramos esse teste na sua lixeira, Jéssica. Um teste negativo de gravidez. Ó, você tava inventando essa história de gravidez? Pode ter sido um falso negativo, isso. Não, é com certeza um falso negativo. Porque eu tô com o ultrassom aqui, me ajuda aqui, ó. Mostra, mostra. Aqui, ó, o ultrassom da Jéssica. Não, peraí, ó. Esse daqui da cachorra, mano. Que isso? O ultrassom foi o que ela pediu pra buscar ali no pet shop do Mayer, mano. Não, é esse aqui, ó. Dá pra ver até a cara da Jéssica. Olha aí, ó. Ó, cara da Jéssica, neném. Jéssica, fala a verdade. Posso explicar? Explica. Então, assim, na verdade, a Cid Lane me convenceu. Porque ela falou de várias regalias que eu teria, sabe? Se eu tivesse grávida, eu não ia enfrentar fila no banco. Eu ia sentar em assentos referenciais. Eu ia ganhar vários, sei lá, vários transportes, várias retenções. Eu ia ter uma vida melhor, entende? É isso. Ai, me dá a luz aqui também, João. João é do som. Ai, então me dá o som, João. Wagner. Me dá a luz. Meu Deus do céu. Eu errei, eu tava nervosa, dona Jo. O sonho do meu pai era ser um avô. E quando eu vi a senhora, eu tava muito feliz querendo ser avó. Eu não resisti. Me desculpa, pensa, dona Jo. Para, para, para essa música, João. Que decepção, minha filha. Como é que você pode mentir pra mim com uma coisa dessa, Jéssica? Eu tava aqui toda emocionada. Por isso mesmo, entendeu? Eu vi seu olhinho brilhando tanto. Na hora que eu falei da gravidez, que eu não quis te decepcionar. E depois falar que meu ventre estava vazio. Mas, filha, você tinha que falar pra mim que seu ventre estava vazio. Não pode haver mentira entre nós. Que verdadeira, mãe, desculpa. Eu te amo tanto, Jéssica. Você é o mais importante da minha vida. Ô, Jéssica, e eu, Jéssica? Eu tava feliz da vida que eu ia ser pai? Ah, mas isso a gente pode resolver agora. Vamos lá pra dentro. Ah, você tá achando que depois disso tudo, eu vou lá pra dentro com você? Tô achando, tenho certeza. Você tá certa mesmo, trem. Espera só um minutinho aí, vocês dois.